Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Claro que quando você chega em uma equipe você não espera isso, mas eu me lido bem com isso, acho que quem joga em time grande tem que estar acostumado com isso, mas deixa para trás, agora eu faço parte dessa equipe, se eu aceitei vir para cá é porque eu sei o que eu posso dar pela equipe. Então eu quero pedir o apoio de todos, tanto para mim quanto para todos os jogadores, e que eles podem esperar de mim lá dentro que eu vou dar a vida para a equipe. Eu estou bem tranquilo, eu sei que a partir de quando eu entrar em campo eu vou trazer a torcida para o meu lado, então quanto a isso, quanto as críticas, a gente tem que estar acostumado com isso, porque se a gente que joga futebol não quiser crítica, então não podemos estar aqui. Então eu estou tranquilo e vamos lá que quando começar a jogar as coisas vão mudar. Ô Thiago, seja bem-vindo a Porto Alegre, durante muito tempo, pelo menos nesses últimos anos o Grêmio vem trabalhando com aquele tipo de volante que acaba saindo mais para o jogo, e a gente vê que você é um jogador contratado para justamente fazer aquilo que aparentemente está faltando, que é o cão de guarda na frente da defesa, e a gente ouviu muito falar que jogadores importantes do Grêmio, como o Kahneman, o Jeromel e o Maicon, chegaram a conversar com a direção dizendo, não, o Thiago é o cara certo para estar aqui na frente da zaga. Como é que você vê essa situação de entrar nesse time do Grêmio que já há algum tempo não atua com esse volante como tem a sua característica, e tendo o respaldo desses jogadores importantes do elenco? Claro que eu fico feliz, você ter o respaldo de jogadores como este, Kahneman, Jeromel, Maicon, são jogadores que eu gosto muito de ver, jogar, e agora para mim vai ser uma honra estar ao lado deles. Então eu venho para cá para isso, eu graças a Deus joguei bastante tempo no Palmeiras, e fui campeão duas vezes, e podendo colaborar dentro do campo, então dando o meu melhor. E aqui também eu vim para isso, vim para ganhar, vim para, se vou jogar eu não sei, mas eu vim para procurar o meu espaço, não vim ocupar espaço de ninguém, mas sim procurar o meu. E quando o Renato falou comigo que queriam na equipe, era para isso, era poder ajudar na minha forma, o que eu faço melhor é marcar, então lá dentro pode cobrar de mim que eu vou dar, vou fazer de tudo para que isso aconteça, para que a gente não venha tomar gol, para que a equipe possa estar mais segura ali atrás. E se me contrataram para isso, pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor pela equipe do Grêmio e vamos buscar títulos por isso. Boa tarde, Thiago, bem-vindo ao Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Eu queria te perguntar se teve alguma referência antes de fechar com o Grêmio, perguntou para alguém, teve conversas, e principalmente no Dallas, que tem três ex-Grêmios, o Zanota, o Bressan e o Mejolaro. Chegou a conversar com algum deles, por exemplo? Obrigado. Fala, Lucas. Ah, eu acho que do Grêmio você não precisa nem perguntar referência para ninguém, é só você ver o que o Grêmio vem fazendo durante todos esses anos, e é uma equipe que sempre chega, sempre está ganhando título, mas com certeza muita gente que eu falei antes fala muito bem daqui, e todo mundo tem o sonho de jogar em time grande, ainda mais com a qualidade que o Grêmio tem. Então, como é que você... você não tem nem equipe de referência para ninguém, é só saber quem conhece a história do Grêmio, quem joga contra o Grêmio, sabe como é que o Grêmio é forte em todas as competições que entra. E eu vim por causa disso aí, não vim só porque sei que a torcida aqui apoia muito durante os jogos, sei que a equipe sempre briga, tem todos os jogos importantes, sabe que quando vai para decidir, é uma equipe que sabe decidir, sabe jogar todos os campeonatos que tem. E eu vim por isso, vim com a ambição de ganhar títulos, e eu tenho certeza que eu vou colaborar para isso, que a gente vai ter muitas vitórias esse ano, muitos títulos. Thiago, você falou há pouco sobre o contato que você teve com o técnico Renato. Como é que foi essa conversa? A gente sabe que ele estava atrás de um volante com a sua característica, que é um pouco diferente da que o Grêmio construiu a sua equipe nos últimos anos, né? Você é um cara um pouco mais marcador. Como é que foi essa primeira relação com o Renato? E o que você espera por trabalhar com um dos maiores ídolos da história do Grêmio? Ah, para mim é motivo de muita alegria, eu acho que quem não quer trabalhar com um técnico vitorioso igual o Renato, né? Então eu tive contato com ele sim, ele que me pediu aqui, e eu falei que eu vou fazer de tudo para poder dar para ele dentro do campo aquilo ali que ele quer de mim, então se ele me pediu é porque ele sabe que eu posso ajudar a equipe, queria agradecer também muito ele, o Romildo, o Amodeu, que fizeram de tudo para mim poder estar aqui hoje, então fico feliz por isso e tenho certeza que ali dentro ali, quando entrar eu vou dar a vida sabendo que muita gente lutou para mim estar aqui, não só por ele, mas também por toda a torcida gremista que sempre está apoiando, então só quero que todos apoiem, porque a gente dentro de campo ali a gente vai fazer de tudo para poder dar o melhor para a equipe, para todos os torcedores, para que a gente no final do ano a gente possa estar comemorando muitos títulos. Tiago, como você projeta essa mudança de característica? O Grêmio hoje tem volantes que saem mais para o jogo, que participam mais das ações ofensivas, você acabou de relembrar que a sua principal característica é defensiva, é ajudar o time a não tomar gol, como é que você projeta essa mudança de característica? Você vai se arriscar também um pouco mais nesse setor ofensivo ou você vem mesmo para auxiliar esses volantes visto que você tem uma característica defensiva que os atuais volantes do Grêmio não tem? É claro que você não pode querer comparar eu com Matheusinho, com Lucas, Darlan, Mike, são características diferentes. Então eu vim para cá porque eles queriam um jogador mais de marcação e esse é o que eu posso dar para a equipe. É claro que no trabalho a gente vai trabalhar para chegar à frente também, mas a minha principal característica é marcar. Então eu não venho para cá, não adianta me cobrar depois, pô, o Thiago tem que chegar a fazer gol, não. Eu vim para cá para marcar, claro que se sair um gol a gente fica feliz também, eu vou trabalhar para isso. Mas a minha principal é a marcação, então eu vim para cá para ajudar a defesa, para ajudar a equipe, para dar mais liberdade para os meias também, para os atacantes. Isso aí que pode cobrar de mim, pode cobrar de mim ali, luta toda hora dentro do campo, combate toda hora, raça dentro de campo, isso aí pode cobrar de mim. Então eu vim para isso, eu vim para marcar, vim para ajudar a equipe. E naquilo que eu puder ajudar ali dentro de campo, eu vou estar à disposição do Renato. Thiago, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. A gente viu que o teu discurso na chegada lá de dentro da Arena do Grêmio foi um discurso bastante forte, falando sobre isso que tu está reafirmando aqui, sobre a marcação, sobre o empenho da vida, da Alçangue, falou até da imortalidade do Grêmio. E a gente viu que os comentários também dos torcedores viraram um pouco a partir do momento que tu fez esse discurso. E parece que o pessoal entendeu que realmente o Grêmio precisava desse jogador, isso era uma coisa já dita. Mas como que tu recebeu também esses comentários que passaram a virar um pouco e mostrar que o torcedor grêmista, a partir do momento que o Thiago vestir a camisa, vai passar a apoiar? Não, igual eu falo, é claro que eu entendo também a torcida. A torcida sempre quer jogador de peso, quer um jogador de nome. E aconteceu de eu vir para cá antes dele, então é claro que a gente tem que entender. Mas eu não vou ganhar ninguém nas palavras. Eu acho que eu tenho que ganhar lá dentro do campo. Não adianta eu aqui pregar muita coisa e lá dentro do campo eu não fazer. Então eu tenho que correr lá dentro, lá dentro que eu vou trazer a torcida para o meu lado, lá dentro que eu vou fazer eles me apoiar. Então nada do que eu disser aqui vai mudar muita coisa. Claro que eu fico feliz de ter mudado um pouco a opinião deles, mas que eu vou mudar mesmo lá dentro de campo. Quando eu entrar, quando eu der o meu melhor pela equipe, quando eu fizer o meu melhor pelo Grêmio. Então eu tenho certeza que quando eu entrar lá, eles vão vir para o meu lado, vão me apoiar cada vez mais. E eu vou fazer de tudo lá por dentro por eles. Então pode contar comigo sempre que lá dentro, lá, eu vou dar a vida pelo Grêmio. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo ao Grêmio. Thiago, eu me disse uma coisa. Você está vindo lá do futebol dos Estados Unidos. Era muito diferente a relação do futebol lá com o futebol aqui brasileiro? Vai demorar um tempo para te readaptar ou não? O futebol já chega pronto para jogar e vai te readaptar fácil ao futebol brasileiro. Não, é um pouco diferente. Ela está começando agora lá, né? Mas eu mesmo lá, eu sempre jogava do mesmo jeito que eu jogava aqui. Eu sempre fui um cara que me cobrei muito. É claro que lá, não tendo a pressão que tem aqui no Brasil, se você não se cuidar, você se deixa levar, você relaxa muito. Mas eu não. Sou um cara que me cobre muito em todas as partidas, em todos os jogos. Nos treinos, sou um cara que me cobre muito para me dar sempre o melhor. Então, eu me vejo pronto. É claro que faz tempo que eu não jogo um jogo oficial. É claro que treino é diferente de jogo. Mas eu estou pronto. Eu vim para cá pronto para jogar. E quando o Renato precisar de mim, eu vou estar à disposição para poder ajudar. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Valeu. O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolTeamGame.com. Um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estágio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você!